E aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai mostrar pra vocês como que é a nossa dinâmica de preparo pra uma viagem. A gente tem uma viagem de aproximadamente 10 dias pra Europa. A gente queria mostrar muito pra vocês como a gente faz todo o preparo, o que levamos, o que não levamos, como a gente deixa a nossa bagagem, digamos assim, a mais leve, com menos coisas possível, né? Apesar de sermos em quatro, a gente tenta viajar o mais leve possível, porque, você sabe, viagem com muita bagagem, às vezes pode ser bom pra umas coisas, mas a maioria das vezes sempre vai acabar ficando fora de peso, e são estresses desnecessários que a gente não gosta de correr na última viagem. Então eu estou aqui hoje com a minha querida parceira. Então ela vai passar pelo processo que é dela, pré-bagagem. Tá com as bagagens aqui na cama, desculpa toda essa bagunça, mas pra vocês terem ideia o que a gente faz. Então falta alguns dias pra gente viajar. Tem as coisas separadas. Das crianças, a gente tenta ter uma coisinha menor possível, né? Eles têm esses carrinhos, o Stefano aqui todo animado. Pra onde que a gente tá indo, Stefão? Pra Mavis. Mavis. Foi pra Mavis. O quê? A gente tá indo pra Itália. Itália. Então, a Vale vai explicar um pouquinho aqui. Mas enfim, qual que é o preparo, o pré-preparo dessas Mavis? Bom, o que eu gosto de fazer é sempre uma listinha de checklist. Então, anoto tudo. E eu gosto de fazer essa lista em um momento, assim, mais tempo longe da viagem. Eu não gosto de fazer uma listinha, tipo, um dia antes, porque daí eu não sei que vou esquecer coisa. Então, o que que eu faço? Eu anoto, vou pensando, tipo, durante a semana. Tipo, ah, o que que a Summer precisaria? Então, ah, eu sei que ela precisa do cordão do autismo dela, do óculos dela, do sol, carrinho, ventilador, remédio, tal, tal. Vou anotando tudo, e aí, conforme eu vou arrumando a mala, eu vou dando um checkzinho. E daí eu vou ficando mais segura, tipo, ah, isso aqui eu sei, já que já foi guardado. Ou, por exemplo, ah, tem algo que uma das crianças não tem, precisa comprar antes de viajar. A gente vai, então fica bem mais organizado. E aí, vou organizando, tipo, a roupa das crianças, já guardei. Então, a gente tá indo viajar da seguinte maneira. Uma mala de mão. Uma mochila minha, que eu ainda não decidi se eu vou ou como. Uma mochila, tipo, que eu posso só jogar coisa. Ou uma mochila estilo, tipo, um mochilão mesmo que eu abro e guardo as coisas assim. Tipo, né, um departamentozinho. Ainda estou decidindo, mas vai ser, então, uma mala de mão e uma mochila. O Marcel, por enquanto, está com uma mochila só. Só isso, hein, galera? Até agora. Ele é só aqui. E aí, como o Marcel mostrou, uma malinha de mão pra cada um e uma mochilinha pra cada um aqui também. Então, vamos ver. A gente tem a outra ali atrás que tá meio descanteio por enquanto. É, tá em reserva aqui. Justamente porque a gente não sabe se... A gente gostaria de não usar. Então, tá em reserva caso a gente precise. Como a Vale falou, eu tenho uma mochila de mão ali. A minha de costas, que é mais estilo mochilão. Ela é bem grande. Ela tá decidindo qual vai ser a bagagem dela. E daqui das crianças. Quer explicar mais ou menos a dinâmica daqui? É, então aqui é tipo a malinha de mão de cada um. O que significa que cada um, supostamente, vai levar o seu. E o que eu gosto dessas malinhas aqui é que a criança pode sentar e a gente vai puxando a criança. Ou a própria criança vai empurrando a malinha. Fica bem dinâmico. Então, aqui tem as roupinhas que eles vão usar na viagem. Como é um lugar que vai estar quente, a gente teve uma vantagem nisso. Porque daí, tipo, é mais camiseta, shorts, algo mais leve. Aqui tem alguns brinquedinhos, algumas coisas. Então, eu gosto de mostrar aqui antes pras crianças. Porque eu gosto que seja uma surpresa pra eles. Mas aqui dentro tem várias atividadezinhas. Então, tem uma troquinha de roupa pra cada um. Aí tem, tipo, caderninho. Tem essa lousinha mágica de cera. Aí eu comprei, tipo, um kitzinho de fazenda. Eles montam e ficam lá, entretidos por um bom tempo. Comprei uma garrafinha de água pra cada um. E aqui na malinha tem mais surpresa. E assim, o que eu fiz pra um, eu fiz pro outro. Então, os dois vão ganhar a mesma coisa. Porque, né, não tô afim de lidar com briguinha de irmão. Mas aqui também tem, tipo, um bonequinho, assim, que pra brincar, tipo, coloca na janela do avião e vai que vai. Aqui tem uns post-its. Aqui tem aquelas massinhas que pula, massinha normal. Aí tem várias outras atividades. Balinhas, guloseimas. Porque nesses momentos, eu tento fazer o mais divertido pra eles possível. Então, quanto mais eles se distraírem, melhor. Tchau. Legenda Adriana Zanotto